Seja bem-vindo a mais um Leve ABC2, meu nome é Pedro Dutti e hoje eu vou te falar que Jesus não é só o salvador da sua alma, não. Você morar no céu e ficar tocando arpa, Jesus é o salvador da ciência. O que isso significa? Vem comigo que você vai aprender mais. Nesse processo de diálogo entre ciência e religião, existem vários trabalhos, cientistas, filósofos, teólogos, que tentam mostrar a viabilidade da conversa entre religião e ciência, de se crer em Deus, um Deus pessoal ou o teísmo em relação às descobertas da ciência mais contemporâneas. Por exemplo, até mesmo cientistas que não são vinculados a nenhuma religião institucional, não são confeccionais, como o brasileiro Marcelo Geiser, que ganhou o prêmio da John Templeton esse ano. Eles, mesmo assim, reconhecem a viabilidade de se aproximar do discurso religioso, do discurso científico. Agora, pra nós cristãos, falar apenas de Deus e do relacionamento, das ideias e do pacto de Deus com os cientistas, ainda é muito vago. O cristianismo tem esse nome porque Jesus Cristo ocupa um lugar fundamental nesse processo de investigar a relação entre fé cristã e ciência. Então nós devemos nos perguntar que lugar Jesus ocupa nesse diálogo entre fé e ciência. Pra não ficarmos falando de maneira muito vaga de Deus. Quem é Deus? É o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus? Ou é uma força impessoal? É Alá? É Yavé? É destituído da revelação messiânica. Quem que nós estamos falando? Tem um professor de filosofia e história da ciência húngaro chamado Stanley Yaki, que escreveu um livro chamado Jesus, o Salvador da Ciência, em 1988. E a ideia dele é exatamente essa, que Jesus não é só o salvador da minha e da sua alma, que a gente vai morar no céu depois que a gente morrer, mas Jesus é o salvador, ele coloca em reconciliação todas as coisas, inclusive no nosso trabalho científico, com Deus. O que isso significa? O que isso significa dizer que Jesus é o salvador da ciência? Um teólogo norte-americano chamado David Neagle explica um pouco do que isso significa no trabalho intelectual. Veja o que ele diz. Jesus Cristo é o Senhor da filosofia. De fato, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3 Certamente ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor da filosofia com convicção, a não ser pelo mesmo Espírito Santo. Uma substancial transformação do homem interior e de suas perspectivas produzidas pelo poder de Pentecostes é, sem dúvida, necessária para afirmar o Senhorio de Cristo de modo geral e seu Senhorio sobre a filosofia em particular. Dizer, então, que Jesus é o salvador da ciência não é algo trivial. Falar que a gente encontra redenção em Jesus, isso é muito comum no discurso religioso, mas quando a gente entra no campo científico, isso significa pelo menos duas coisas. A primeira delas é que aconteceu alguma coisa no coração do ser humano que diz isso. O Neagle falou, ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não pelo Espírito Santo. A regeneração, um processo de transformação pessoal ocorreu naquele cientista. E a gente vai falar um pouco sobre isso em vídeos próximos. Mas, o que é mais importante, em segundo lugar, é que a gente se encontra redenção somente em Cristo e em nada mais, inclusive no trabalho científico, na realidade, a gente passa a abordar esses mesmos problemas, esses mesmos objetos de trabalho científico e tecnológico de uma outra forma. Nós colocamos os problemas científicos com uma outra postura. Nós nos deparamos com os desafios tecnológicos, éticos, intelectuais, de outra forma. Porque Jesus é o nosso Redentor e não nenhuma das coisas que a gente lida. Quem ajuda a gente a entender isso é o filósofo norte-americano Alvin Plantinga. Ele escreveu um texto que são conselhos para jovens filósofos como ele, mas ele começa a falar sobre a diferença que tem em você ser um cientista cristão e como que isso muda a sua prática cotidiana de fazer ciência. Olha o que ele diz. Como na filosofia, cristãos devem demonstrar autonomia e integridade. Se a biologia mecanicista contemporânea realmente não deixa espaço para a liberdade humana, então algo além da biologia mecanicista contemporânea deve ser sugerido e a comunidade cristã deve desenvolver isso. Se a psicologia contemporânea é fundamentalmente naturalista, então cabe aos psicólogos cristãos desenvolver uma alternativa que se encaixe bem com o sobrenaturalismo cristão, uma que comece a partir de produtivas verdades científicas, tais como Deus criou o ser humano à sua própria imagem. O Plenty ajuda a gente a entender como que nós podemos tratar e colocar as mesmas questões que qualquer cientista não cristão faz, mas quando nós temos e encontramos a redenção em Jesus, a gente faz de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente valoriza muito a matéria, a natureza e a história como cientistas naturais e os cientistas das humanidades. Por quê? Porque o nosso Deus, Jesus, encarnou na história. Então a história e a matéria são muito importantes para Deus, porque senão Deus não teria morado conosco. E isso faz com que a gente seja cientistas e intelectuais das humanidades muito melhores, porque a gente valoriza essas instâncias mais do que outras pessoas. Só que por outro lado, nós não idolatramos nem a matéria, nem a história, nem nenhum elemento da realidade. também porque o nosso Deus está fora dela. Jesus não é uma força impessoal misturada com a natureza, com a história. Ele é uma pessoa. Ele morreu, ressuscitou. Nós vamos falar sobre isso em vídeos próximos. Mas o que precisa ficar claro aqui é que o nosso trabalho científico é outro quando a gente encontra a redenção em Jesus e por isso que ele também é o salvador da ciência. Jesus não é só o salvador da vida pessoal do cientista e que ele deve lembrar disso no domingo, quando ele está na igreja, e de segunda a sábado ele trabalha no laboratório como cientista ateu. Nada disso. Jesus salva a ciência também quando ele livra a ciência de absolutizar, de idolatrar algum dos seus elementos naturais, como também ele salva a ciência mostrando que a realidade, a história, a matéria são dignas de serem estudadas. E isso faz com que a nossa fé cristã seja a condição de possibilidade para sermos melhores cientistas, melhores historiadores, sociólogos, filósofos, físicos. Jesus salva a ciência porque ele recoloca a ciência no seu devido lugar, fazendo com que ela possa ser frutífera e não nos deixando ficar frustrados com o trabalho científico. Legenda Adriana Zanotto